E no programa Comando Geral nós falamos sobre tendência de cabelo, maquiagem e hoje nós vamos falar sobre unhas, unhas decoradas e as principais tendências aí. E quem vai conversar com a gente, nós vamos direto para o nosso link com a repórter Diana Saraiva. Diana, boa tarde. Quais são as novidades aí no mundo nessa situação aí de unhas, principalmente as unhas decoradas? Boa tarde, Thalita. Boa tarde a todos que acompanham o Comando Geral e mais um espaço da beleza. Nós vamos falar agora de tendências de unhas para 2017. Chegando o carnaval, a mulherada gosta de enfeitar as unhas, porque as unhas agora são acessórios que aí podem também ser usados para complemento das roupas. Eu estou aqui com a Luísa Marrique, que há 14 anos é manicure, nossa modelo a rose, que vem emprestar as unhas aí para a Luísa fazer esse trabalho. Luísa, você que já trabalha há muito tempo, você já viu 14 anos, muitas tendências acontecendo. E para 2017, o que a gente pode esperar? Diana, boa tarde. As tendências para 2017 são os metalizados, né? O brilho, o dourado, o bronze. Então, as unhas metalizadas, joias de unha, muita pedra. Então, é o que está se usando para as unhas em 2017. A gente não pode deixar também de esquecer que as pessoas que fazem a sua tendência também, né, Luísa? Por exemplo, a pessoa que gosta, eu gosto muito de nude, que gosto também desse vermelho. Tem muita gente que não deixa esses esmaltes, essas cores saírem da moda. Tem algumas clientes que elas não aderem a essas modas, né? Então, elas permanecem no tradicional, que é o vermelho, o nude, a francesinha, né? Que depois nós vamos estar mostrando também. As cores que são tradicionais mesmo, né? Os escuros. Então, tem gente que não adere, não. Fica no tradicional mesmo. Luísa, o que a gente pode esperar para o carnaval? Você já falou aí de algumas tonalidades que vão estar na moda, que já estão, na verdade, mas o povo também não deixa muito brilho de lado, não, para o carnaval. O glitter, né, que nunca sai. Então, assim, tem muito esmalte com muito glitter. Tem também glitters que são pó, em pó, que também são feitas as unhas metalizadas artesanalmente. Mas o glitter, que já vem no próprio esmalte também, ele está sendo bastante usado. Olha só, tem um glitterzinho aqui no meio, não sei se dá para pegar, ó, o nosso câmera vai fechar aqui. Esse glitter já é um pouco, é um esmalte que vem um pouquinho de brilho, mas é um brilho mais rosê. É um brilho mais rosê e um brilho mais fino também, né? Fica um pouco mais discreto, dá aquele brilho na unha. A unha está um nude rosê e fica bem chique também, viu, Dayana? Olha só, e essas unhas aqui não são de porcelana, são minhas, porque a Luísa que cuida. Olha, Luísa, vamos mostrar então as unhas que você fez aí, que são tendências. A gente vê que tem o azul, o azul que também está na moda, um azul que não sai, né, que sempre está voltando, mas com um outro tipo de tonalidade. Esse azul aí é o quê, mais ou menos? É um azul mais fechado, eu posso dizer assim também um pouco mais com brilho. É um azul royal, mas com... ele é metalizado, né? Ele vem puxando para o cintilante, que está voltando com tudo também, as unhas metalizadas, né? Foi tirado uma época, foi ficado um pouco mais fosco, um pouco mais cremosa, mas agora ele está voltando. Esse é o azul metalizado, um azul royal, um pouquinho mais escuro, que também fica muito lindo na unha, a unha fica perfeita com ele. Muito bonito. E esse outro, uma cor diferente, é um tipo nude, um cinza? Esse aqui é um cinza, né? É um cinza também que a gente vê bastante nas novelas, né? As atrizes usam bastante, que é uma cor que deixa mais neutra, né? Depois você consegue colocar qualquer roupa, porque hoje a unha também é um acessório, né? Então você não fica muito carregado, você consegue colocar uma roupa e não ficar tão, assim, tão chamativa. E é uma unha que fica muito bonita também. Eu adoro. E olha essa aí que está na moda, né? Que você acabou de fazer ainda há pouco, que é um preto aí com uma francesinha, posso dizer, metalizada. Dayana, as unhas metalizadas, como a gente falou, já voltam com tudo. Então, as francesinhas metalizadas também, né? Assim, eu vou dar uma viradinha aqui pra gente ver melhor. Aqui eu fiz um preto com metalizado rosê, que nós temos aqui pra mostrar, é esse aqui, ó. Então, tanto num esmalte mais claro, um nude que você fizer, que você fizer com essa francesinha metalizada, ele vai ficar muito bonito também. E olha só, a gente pode ver que os esmaltes têm uma variedade de marcas e eles são duradouros também, né? Dura muito na unha. O esmalte tem muito disso também, que vem sendo fabricado pra essa praticidade, comodidade mesmo da cliente, não é? Então, os esmaltes, a gente percebe que as fábricas estão fazendo, assim, com mais durabilidade, um esmalte pra durar mais, com mais qualidade. Também, com mais qualidade pra unha, né? Porque é importante também a gente cuidar, sendo que o esmalte tem que fazer parte de um tratamento na unha também. Então, a gente percebe que as empresas estão tendo esse cuidado também com os esmaltes pra cuidar um pouco melhor das unhas. E esse pink bonito aí? Ah, o pink, a gente é meio suspeito de falar, né? Porque... E ele fica diferente, né? Na tela, ó, da TV. Mas ele é um pink, ele é neon. E vem com tudo pro carnaval. Tudo pro carnaval também, as mulheres gostam muito, porque ele fica bem destacado, é a cor do verão, então, usa-se bastante também. Principalmente pra praia, quem gosta de ir à praia, pode usar e colocar um biquíni também mais, assim, chamativo, que fica tudo lindo. Sim, porque ele fica destacado, né? Ele fica mais bonito, ele chama atenção. Se a unha estiver bem feita, a cuticulagem estiver também bem feita, ele é um esmalte que ele fica muito bonito na unha. E a francesinha, claro, nunca sai de moda, tradicional. A francesinha é a querida de todas as mulheres, não tem como negar. Então, elas gostam muito, aqui a gente fez uma francesinha média, porque a unha da Rose tá um pouco, tá no tamanho ideal, né? Um tamanho aparado. E tá uma francesinha média, mas ela fica muito bonita, fica uma coisa muito limpa, né? Dá uma impressão, assim, de unha bem feita. Principalmente as noivas gostam de usar muito. Principalmente as noivas, né? Então, a mulherada usa muito o francesinha. E vamos mostrar agora as unhas desse lado aqui, que estão aí com tudo, a gente pode dizer que é todos os tipos de metalizados. Então, nós usamos aqui, Daya, os metalizados, né? Tem aqui um metalizado que ele é puxado um pouquinho por rosê. Foi esse daqui que eu fiz a francesinha lá no preto. Eu usei ele pra passar ele puro na unha. Você vê que fica muito bonito, né? Muito bonito, o efeito bonito. Eu tenho também aqui uma francesinha, um metalizado rosa. Um rosê, mais bonito. Que ele também fica muito bonito. Esse daqui é mais um cobre, aqui no dedo do meio, é um puxado por cobre. Um pouco mais fechado. Um pouco mais fechado. Ele não tem tanto brilho, mas ele tem a cintilância também. Fica muito bonito. Esse daqui do indicador é um puxando pro dourado, né? Um dourado um pouquinho mais apagadinho, mas também ele fica muito bonito. A durabilidade dos esmaltes metalizados é muito maior do que as do cremoso, porque ele segura melhor na unha. Bom pra dona de casa, que faz as coisas e tudo, os trabalhos domésticos. Sim, também. E no dedão a gente passou o prata, que o prata também, as mulheradas gostam bastante, usa bastante, ele fica bonito e dura bastante também. Vamos mostrar aqui, ó. Todos esses aqui são alguns dos exemplos que a gente pode colocar nas unhas como joias que falam agora, que são verdadeiras joias. Que você falou que agora a pérola tá indo assim, né? Já todas diferenciadas. Teve uma época que a gente tava usando as pérolas separadas, né? Ela tava usando separadinha nas unhas. Agora não, agora elas estão nas joias. Foi, 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 juntou todas as pedras e as meninas criaram as joias. Que as clientes aderiram, gostam e ela fica muito bonita na unha. A durabilidade dela é grande também, não cai, não fica saindo. Eu já coloquei, eu já coloquei e posso garantir que não cai mesmo. Não cai. Demora muito e olha que eu faço as coisas em casa. Mas vamos lá, vamos aplicar. Como é que faz pra aplicar? Quem tá em casa aí pra entender como é que faz essa joia. Você trouxe dois modelos, né? Tipo, uma, igual uma tatuagem. As meninas também estão usando agora, é, dois, é, usando decorar duas unhas na mão. No dedo anelar, elas colocam a joia. No dedo do meio, elas colocam um adesivo. Mas é opcional também, Dayana. Eu vou tá ensinando aqui como aplicar a joia de unha aqui, ó. A gente trouxe aqui uma joia, né? Já tirei ela ali da embalagem. A unha já tá preparada. Ela tem que tá parcialmente seca, uns 80% seca, pra não danificar o seu esmalte embaixo. As joias, elas vêm em cima de uma película, que é uma película de base, uma película fina. A manicure, é, a gente recomenda que ela pare ela, pra ficar mais fácil o trabalho e melhor o acabamento da unha. Isso daí que vem é, é, é uma base mesmo, é um esmalte. É uma base, é um esmalte. Depois que você passar a base, esta brilho, por cima dela, ela vai aderir, ela vai derreter na unha. Aqui, a gente escolheu. A gente escolheu. Tão pequenininha, né, Luiz? Tão pequenininha, mas ela fica muito bonita na unha. Vamos colocar em que unha aí? Eu escolhi aplicar em cima do cinza. Pra dar um acabamento bonito. Pra dar um acabamento bonito, ó. Eu vou colocar aqui. Vamos baixar um pouquinho essa aqui, o rosto, pra aparecer bem, ó. As pessoas de casa, é, conseguirem ver, ó. Agora sim. Bem delicada, né, Luiz? Bem delicada, você tem que tomar cuidado pra você não, não estragar ela, não estragar o esmalte da cliente. Dá pra fazer em casa, Luiza? Dá pra fazer em casa. As meninas fazem bastante em casa. Dá pra fazer em casa. Você também encontra em várias lojas de cosméticos, farmácia, você encontra. As joias hoje em dia, tá, 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 em todo lugar. Depois de aplicado a joia na unha, você vai passar o esmalte extra brilho. Pra poder segurar também. Pra poder segurar, pra poder fixar a joia na unha. Você vem aqui, né, que às vezes ela fica um pouquinho rebitadinha, você dá uma apertadinha pra ela ficar um pouco mais ajeitada na unha. Fica bem bonita. Fica muito bonita. E você pode colocar em cima de qualquer cor, Dayana. Você pode pôr no vermelho, você pode colocar no preto, pode colocar na francesinha. Eu mesmo faço muito com muita francesinha. E várias cores de joia também. Tem uma infinidade, né, de pérolas, de joinhas que você encontra por aí, como você já falou, citou, que a gente pode encontrar em vários lugares. Lugares. Vários lugares. Você encontra adesivo de unhas, você encontra fitilhos, você encontra glitters. Então, hoje, não dá pra você ficar de fora das tendências, da moda. E também fica bonito, né? A mulher, ela tem que estar com uma unha bem feita, com uma unha bem cuidada. Olha só como já... Com a aparência. Verdade. Olha como já ficou bonita. Ó. Ó. Bem bonito. Então, um esmalte cinza, que é esse aqui, o Urbana da Vult. Né? O Urbana da Vult. E por cima nós aplicamos a joia. Ó, já deu... Já deu uma diferenciada. Diferenciada. Aí, nas outras unhas, ela pode pintar todas de preto, ou ela pode pintar todas de dourada, que vai ficar bonita também. Vamos só, pra finalizar, colocar esse... Esse... É um desenho? Como é que eu posso falar? Uma tatuagem? O que que é? Um adesivo de unha. Um adesivo pintado à mão, manual, né? Ele veio junto com a... Com a... Com a... Com a... Com a joia. Também é muito fácil de aplicar. A unha da Rose já tá parcialmente seca. Então, eu vou aplicar aqui no cantinho da unha dela. Hoje em dia, as manicures, elas não tão mais desenhando como antigamente, que era tudo muito manual. Você encontra tudo no mercado, né? Em lojas especializadas. Daiana, tá muito... Tá muito fácil da gente encontrar. Tá muito bom pra trabalhar desse jeito, porque a gente perdia muito tempo desenhando. Então, agora nós temos as meninas que fazem esse trabalho pra nós. Facilitou bastante o nosso trabalho. A gente já ganha um tempo maior, né? E com isso a gente consegue até atender mais clientes sem... Olha só que bonito! ...tanto tempo desenhando. Olha só! Que lindo! O acabamento ficou... E o trabalho das meninas que fazem essas joias, esses adesivos, são muito bons. São perfeitos. Você pode ver que fica um adesivo perfeito, não fica com bolinha. Muito bom! Muito bom! Isso também! Pronto, gente! A gente não tem muito tempo, senão a gente poderia ficar aqui a noite toda, a tarde toda falando de unhas, porque é um assunto que a mulherada gosta, é um assunto que chama atenção, porque a gente que gosta desse tipo de tendência pras unhas, é sempre bom ficar ligado. Luiz, eu quero te agradecer a sua participação. Rosa, obrigado também por ter participado. Pode deixar os contatos. Eu quero deixar meu contato, então é 449-9963-8694, é meu WhatsApp. Olha só! Então, vá lá com a Luiz, que ela vai deixar suas unhas maravilhosas. Gostou, Thalita? Também percebo que você gosta de umas unhas bem pintadas, com as tendências aí para 2017. O acessório faz todo o diferencial, né, Dayana, na unha. Não só mais essas cores tradicionais, mas o piercing, né, que muitas vezes usaram aí nas unhas, e principalmente essa pedraria, dá um charme todo especial na mão aí da mulherada. Obrigada pela participação. E aí E aí E aí E aí E aí